Olá, eu sou o Ono Paiva, o principal responsável pelo projeto Trajes Fatais e nesse vídeo eu queria falar de um assunto que é muito amplo, eu vou falar de tudo Bem, no vídeo passado, que foi ultra pessoal, eu mencionei da minha característica de ser uma pessoa altamente sensível e que isso significava absorver as coisas em profundidade, absorver tudo em excesso de informações Então, baseado nisso eu resolvi trazer um assunto que me ajuda a compreender a minha mente, a compreender meus processos e as minhas percepções, e na verdade é a percepção de todo mundo porque esse tema é o estudo da percepção mas que leva o nome de Gestalt É fácil encontrar informações sobre, né, porque é um assunto visto em design e tal só que eu vou pegar aqui uma abordagem mais que eu vi dentro de um contexto mais artístico e criei naquele livro que eu mencionei, Sensibilidade do Intelecto e assim, basicamente, Gestalt é o estudo da percepção e que tem a premissa de que a parte, o todo é maior do que a soma das partes e que a gente só entende a parte a partir do todo, basicamente assim de uma maneira bem rasamente explicada e essa disciplina, que é também conhecida como a psicologia da forma defende que o nosso cérebro tem uma tendência de agrupar determinadas informações de querer organizar as coisas para tirar sentido vários joguinhos mentais que você encontra na internet pode ter a ver com isso, como por exemplo, esse texto dá um pause, caso queira ler se você conseguiu ler isso, é porque o seu cérebro ordenou as informações de um jeito que faça mais sentido, que tenha mais significado agora, isso significa que o cérebro está sempre corrigindo as informações? bem, eu prefiro dizer que está buscando significado porque isso nem sempre implica numa correção ou encontrar a resposta mais certa eu vou dar um exemplo auditivo agora que tem muito a ver com quem joga, joga de luta por acaso, o que você se lembra quando fala ataque das corujas? assim, quem pegou a referência sabe que isso é um golpe que não tem nada a ver com o que é dito, né? que no caso é o Tachimaxinpou que acontece isso também é o cérebro buscando significado naquilo que está uma bagunça já que é um idioma que a gente não entende direito normalmente mas você vê que ele não corrigiu ele buscou outros significados dentro do que mais achava interessante agora um exemplo aqui tirado do livro é... o que você vê aqui? ok, você está vendo pontos como você poderia ligar esses pontos? enfim, apesar de existir muitas possibilidades de como eles poderiam ser ligados eu acredito que tem uma chance muito grande de você ter visto primariamente um quadrado e um triângulo não é mesmo? é só isso mesmo, não tem nenhuma pegadinha não é uma questão de resposta certa mas meio que essa é a resposta mais natural uma das questões que fica é porque você prefere ver duas formas regulares do que uma única forma isso poderia implicar que o quadrado e o triângulo nesse contexto são mais naturais ou que são culturais porque você já conhecia um quadrado e um triângulo antes ou é porque você sabia dar nome a eles? outra questão que se coloca é o que exatamente foi esse processo mental? você viu esse triângulo e esse quadrado? você interpretou? você agrupou? você completou informações? você projetou na sua mente? você imaginou? você julgou que ali havia um quadrado e um triângulo? você deduziu? você relacionou os pontos? você forçou a barra? ou simplesmente você intuiu que ali havia um quadrado e um triângulo? agora vamos pegar um exemplo nas artes eu vou usar para isso o quadro mais famoso do mundo sim, você acertou, é a Monalisa de Oconda esse quadro, como você deve saber é uma pintura de Leonardo da Vinci e ele marca o nascimento ou a consolidação de uma técnica chamada esfumato que se caracteriza por você borrar algumas partes não deixar as linhas claras e isso é feito em partes bem estratégicas da feição como no caso os cantos da boca e dos olhos e essa imprecisão desse esfumato gera uma coisa que é a imprecisão da expressão é como se você completasse parte dessa expressão algumas pessoas enxergam nela um sorriso meio sofrido outras pessoas enxergam um sorriso meio sacana porque você pode estar projetando algumas coisas ao olhar essa expressão indefinida e é por isso que quando você olha para a Monalisa a Monalisa olha para você bem, a essa característica de informações incompletas o qual você completa eu vou dar o nome de Margem Interpretativa qual seria o exemplo de algo com muita margem interpretativa? eu diria que a literatura um livro isso porque as palavras permitem um grau muito alto de interpretação no caso se você falar Homem Ruivo isso tem trocentas formas de interpretar eu vou citar um exemplo de quando eu li O Mundo de Sofia a maneira como eu enxergava a personagem era com a cara da personagem Laine isso porque não havia nenhuma descrição da personagem então eu só imaginava uma garota com esse olhar curioso é por isso que é tão comum algumas pessoas dizerem ah, eu preferi o livro do que a outra mídia no caso filme ou série e tal porque o livro está todo na sua cabeça então a sua imaginação forma a coisa da melhor da maneira que mais lhe agrada agora entrando finalmente no mundo dos games eu vou pedir para você imaginar o Pac-Man ou Come-Come como você imaginou, caso você conheça o personagem você imaginou ele assim, assim, ou desse jeito? bem, essa primeira imagem é como ele de fato aparecia no jogo em pixels, com as limitações técnicas da época que só permitiam essas duas cores e um tamanho muito reduzido e essa segunda é uma interpretação que fica na nossa memória ou como nós somos condicionados a imaginá-lo mas essa terceira forma é uma ilustração era muito comum nessa época que para completar nossa imaginação em relação às imagens dos games fossem feitas ilustrações que orientassem como nós deveríamos imaginar o personagem isso é algo que ocorre na literatura também muitos livros têm algumas páginas ilustradas para ir orientando como você poderia visualizar aquelas informações que estão em texto essa daqui é a primeira versão do Mario que existiu representada dentro de um jogo eu vou dar um zoom para ver melhor é essa imagem aqui que é muito conhecida pelos pixel artistas por ser um exemplo muito claro de como superar as limitações técnicas para gerar personalidade isso porque cada elemento dele foi pensado para funcionar nessa resolução que é muito reduzida o chapéu foi pensado nisso esse bigode para separar bem o nariz e ele de certa forma é icônico porque nasceu ele nasceu com quase os mesmos princípios de um ícone que é funcionar pequeno e tal e tem uns elementos muito característicos e isso se tornou algo muito comum nos games essa tradição de você apresentar os personagens a partir de um artwork pegando aqui um exemplo dois exemplos de RPG no caso esse gráfico que um é do Chrono Trigger e o outro é do Final Fantasy 6 na versão em game eles podem até ter essa característica parecida de pixel art mas no caso o artwork do Chrono Trigger era representado pelo Akira Toriyama aquele desenhista do Dragon Ball e no caso do Final Fantasy eram ilustrações do Yostaka Amano que já tinha uma característica bem diferente e eu percebo que ele realmente extrapolava aquilo que você percebia a partir do gráfico do jogo então vamos chegar agora no momento da paixão né eu gostaria de fazer isso contando como eu conheci a franquia The King of Fighters pra quem me conhece sabe que é a motivação para que eu tenha começado a desenvolver jogos e para que eu esteja aqui fazendo trajes fatais estava eu em casa quando alguns amigos do meu irmão viram que eu desenhava né aí eles me pediram olha você poderia desenhar o Yori Yagami pra mim e eu não conhecia o personagem então eles me mostraram uma revista no qual eu vi uma imagem do Yori feita pelo Shin Kiro beleza aí eu tentei desenhar né tentei copiar nem lembro como ficou e tal mas o que acontece é que alguns dias depois eu encontrei um desses amigos enquanto eu estava indo comprar pão ele chegou pra mim e disse olha lembra que eu te pedi pra desenhar aquele personagem Yori Yagami vem cá ver como ele é aí ele me puxou pra dentro de uma locadora no qual estava um Neo Geo CD e eu pude ver aquela maravilha chamada The King of Fighters 96 e a primeiríssima cena que eu vi de The King of Fighters foi Yori vs Shang no cenário da King que é aquele restaurante giratório que tem as luzes no The King of Fighters 96 pense num choque que eu entrei antes disso eu nunca tinha visto um jogo da SNK eu não vi os Fatal Furies não vi os Art of Fighters e o console que eu tinha em casa era no Super Nintendo ou seja percebam o salto gigante que eu dei eu conhecia os jogos do Super Nintendo Street Fighter Mortal Kombat e tal jogavam não era exatamente fã era uma diversão mas quando eu vi aquele salto de jogos do Super Nintendo para The King of Fighters 96 foi um choque absurdo eu fiquei realmente paralisado apaixonado à primeira vista e tudo que eu pensei foi onde eu estava esses anos todos que eu não via esse tipo de jogo surgir então a partir disso eu realmente marquei um dia pra sair com esses amigos pra conhecer realmente o jogo porque naquele dia eu dei só uma olhada nunca tinha visto um jogo da SNK porém naquela época na manchete tinha um programa chamado US Mangá no qual eles passavam alguns animes e dentre esses animes passou o anime da Art of Fight e os animes do Fatal Fury então a partir disso eu tive a experiência de ser apresentado aos personagens que eu já conhecia pela animação só que vendo pela primeira vez em jogo e essa foi a primeira vez na vida que eu senti como o personagem no jogo era muito mais impactante do que eu tinha visto ele anteriormente eu senti em cada um que era apresentado uma personalidade muito forte uma presença muito forte um nível de detalhes e tal era muito superior a como eu percebi a animação porém era muito adequado ao que eu tinha visto no artwork do Shinkiro o fato de ter visto um artwork do Shinkiro que apontava que era um realismo meio que orienta a visão pra que você percebesse o jogo também como realista isso acontecia também por causa das próprias cores do jogo por causa das anatomias que não eram exageradas então foi a primeira vez que eu tive a sensação de não serem bonequinhos não serem personagens cartunescos mas sim pessoas vivas que respiram como vocês viram eu fui apresentado ao jogo pelo Neo Geo CD eu acredito que essa é uma maneira muito rara de ser iniciado em The King of Fighters já que a maioria das pessoas é iniciada pelo arcade mas isso também me fez ser apresentado direto com as músicas já em jogo tocadas na versão Arranged e nisso que eu queria chegar o personagem ele vai sendo apresentado pra gente de várias formas pegar o exemplo do Yori eu vi primeiro a ilustração do Shinkiro foi o primeiro movimento com o personagem a partir disso eu vi isso ele naquela pixel art em gameplay vi aqueles movimentos de aquela rasteira magnífica e depois eu vi a música que é atribuída a ele que no caso é Arashino Saxophone 2 porém nessa época estava saindo The King of Fighters 97 também e eu tive contato com a música Cool Jam e daí né nessa coisa de aprofundando mais no jogo você vai vendo mais ilustrações aí você vê olha Yori com gatinho olha Yori tocando um instrumento a guitarra é baixo aí você descobre que é baixo aí você percebe que a música dele Cool Jam apesar de ele ser muito conhecido pelo saxofone também tem um destaque do baixo nessa música por ser a primeira música sozinha dele sem ser a música de um time com ele e que o baixo é um instrumento conhecido por tocar os graves aí você relacionar o Yori que tem a voz grave aí você quer conhecer a história aí você chega na ficha do personagem lá tem alguns dados e você lê que Yori Yagami odeia violência hum esse cara odeia violência será que isso é alguma ironia será que ele tem algum trauma e por isso ele não gosta de violência apesar de externar a violência será que tem violência escondida dentro dele ou será que enfim são especulações eu estou especulando em cima de uma palavra eu estou tentando completar essa informação que está incompleta então você percebe que todas essas linguagens juntas seja a ilustração seja a pixel art seja a música seja os dados de roteiro algumas informações vão formando um conjunto na sua mente que você vai completando e tentando decifrar quem é esse sujeito chamado Yori Yagami e é interessante reparar no insight que um amigo meu que alguns de vocês devem conhecer o Adriano Lopes teve ao refletir sobre isso Ei Yori aqui nem falei muito do Yori mas do Yori eu comecei a gostar dele nesse jogo por causa da música dele porque eu acho ele muito estiloso aqui muito mas muito mais aqui no 95 e mudou poucas coisas nele se a gente for ver eu tenho uma opinião sobre sei lá como eu sou um cara que não gosta muito que não curte muito que não se prende muito digamos assim a história de jogo de luta eu penso assim eu acho que quem faz o personagem a a personalidade do personagem é o jogador e pra mim Yori não é esse cara mau pra mim ele é um cara somente estiloso que não tem medo de ninguém que pode vir todos os mestres de todas as skin que ele vai enfrentar com esse sorriso sarcático dele no rosto e é um personagem que não é não são desses tipos de personagens de anime que tem 16 anos porque japonês gosta de idade ridícula pros personagens pra mim o Yori tem 30 anos ele tem cara de ter 30 anos e é assim acho que é o jogador que faz a personalidade do boneco né é história às vezes né é só uma opinião minha um achismo meu pra um achismo foi algo bem certeiro e é como funciona mesmo o personagem é uma interpretação e no caso essa interpretação cada um pode fazer porque como esses são dados que tem uma margem interpretativa nós podemos olhar pra esses dados e ir completando com algumas coisas tipo o Adriano não vê o Yori como um cara mavadão eu também não será que é porque ele também não é um mavadão e também quando ele projeta parte do seu repertório musical do seu conhecimento musical a figura do Yori Yagami o Yori foi por um bom tempo o personagem que eu mais gostei dos jogos de luta por diversos motivos o design dele a jogabilidade é um personagem extremamente divertido de jogar as músicas tem gente que fala Adriano você gosta de um fighting game por causa das músicas cara que isso sim com certeza eu gosto muito de certos jogos de luta por conta das músicas e assim ainda relacionado com esse lance de música ele sempre me lembrou de certa forma o David Bowie que foi um dos músicos mais sensacionais de todos os tempos na minha opinião e o Yori me lembra o David Bowie por conta de certas poses sabe tem essa pose do Yori aqui que parece que foi inspirada mesmo nessa pose do David Bowie etc então eu sempre fiz essa referência meio que instintivamente porque eu considerava o David Bowie bem excêntrico em diversos aspectos ele não era aquele roqueiro padrão sabe ele pendia muito pro alternativo ali também pro punk sabe pro gótico e isso era muito legal e o Yori seguia essa linha também então acontece isso no ato da gente compreender o personagem se identificar com o personagem a gente passa por um projeto de projetar coisas de completar com a nossa imaginação determinadas coisas sobre ele sobre essas projeções da nossa mente eu vou ler aqui um trecho do Sensibilidade do Intelecto que é o livro que eu mencionei da Fagos Trower Os contextos que projetamos nunca são arbitrários nem gratuitos não são fantasias eles vêm se estruturando desde os primeiros momentos da vida de alguém englobando sempre a totalidade do ser os conhecimentos intelectuais e as formas de pensar assim como os estados emocionais da pessoa seu universo imaginativo suas expectativas e aspirações e também a partir da sua maturidade os valores que regem a sua existência Os contextos referenciais originam-se da própria experiência do viver em outras palavras por envolverem todo o ser sensível e inteligente da pessoa os contextos a serem configurados por cada um e a cada instante correspondem a sua potência de intuição Alguns pontos interessantes a serem levantados dessa colocação quando ela fala todo o seu ser ou seja o seu emocional o seu racional o seu histórico as suas vivências e isso também é interessante porque mostra que esse fenômeno chamado percepção não é uma coisa só fisiológica não é uma coisa do olho é uma coisa da mente e também cultural também existencial Desde o início você vê uma busca de significados em termos de ordenações o homem procura ordenar relacionar de algum modo para saber qual é o significado mas intuir você está intuindo o tempo todo você está intuindo porque na verdade você está imaginando certas coisas são realmente avaliações que a gente faz o tempo todo que na arte evidentemente se dão no nível da própria linguagem e do próprio conteúdo expressivo daquilo que a gente quer expressar mas que na verdade já existem como uma extensão da vida cotidiana no cotidiano você também está avaliando o tempo todo se eu estou conversando com você eu estou vendo não só o seu olhar eu estou vendo a sua postura estou vendo a de outras pessoas a luz da tarde tudo isso faz um conjunto para mim que vai se tornar expressivo para mim que vai me dizer alguma coisa sobre aquilo que a gente está fazendo nesse momento e já que estamos falando de contexto existe uma coisa muito interessante e muito apaixonante na franquia The King of Fighters que é o fato dele ser um jogo de times de trios olha como funciona bem essa questão dos times em The King of Fighters a estreia do Yori foi no time dos rivais no KOF 95 no qual cada um dos entregantes era rival dos times das franquias principais da mesma forma quando no ano seguinte teve o time dele com a Toria Weiss isso também tinha um diálogo com o time principal já que eram os dois rivais principais Yori vs Kyo o Bruto do Agarrão com a Bruta do Agarrão e o Loura Vaidoso com a Loura Vaidosa e muitas vezes essa geração de times também gera alguns diálogos musicais como na música quando finalmente o Yori fez um time com o Kyo e o Loura Vaidoso com a Loura Vaidoso Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então, assim como o Adriano Lopes projetava o David Bowie no Iori, Iagami, eu conseguia projetar a Madonna na Maturi. Olha, eu vou contar um caos aqui. Teve uma vez que eu estava sendo entrevistado pelo Guilherme Sarda, alguém conhecido da cena que também produz um conteúdo teórico bem legal. Aí ele veio me dar umas dicas, né? Aí ele falou assim, eu acho que se tu quiser ter mais aceitação, tu tem que parar de fazer personagem de crepúsculo e deve focar em fazer um personagem mais zoeiro e tal. Eu entendo que isso é um reflexo da escola dele. Que, no caso, é a Capcom, já que ele é um cara muito streetfighteiro. Só que essa dica acabaria transformando o jogo num Darkstalker. E é justamente o que eu não quero, porque já é uma comparação muito comum. Mas não só por ser uma comparação comum, é por ser uma abordagem que eu não gosto de fazer os personagens como se fossem caricaturas. Isso que eu tentei falar agora é justamente pra mostrar como essas linguagens são capazes de acrescentar camadas de complexidade ao personagem. E que essas camadas de complexidade, pra alguns, pode ser lido como crepúsculo, mas pode ser também camadas de humanização. Ainda nessa questão de como as linguagens geram interpretações, eu vou colocar mais uma fala do meu querido Adriano Lopes. Só que assim, galera, ele começou a mudar de pouco em pouco. Eu até falo isso na análise de KOF 2001, que foi o jogo que, de fato, o Yuri começou a mudar. Não sei se por influência do Nona, mas a essência dele começou a mudar, de fato, em KOF 2001. Uma coisa que o Nego sempre disse, desde 2001 mesmo, foi o fato dele parar de rir enquanto luta, sabe? Na stance dele, ou quando ele tá abaixado, ou andando. Enfim, ele luta mais sério agora. E isso me desagradou bastante, porque o fato dele lutar rindo faz uma conexão com a pose de vitória dele. Por exemplo, ele luta fazendo um sorrisinho irônico durante a luta contra o oponente. Aí, quando ele ganha, só resta a gargalhar. É tipo, caramba, eu lutei rindo contra você e aí ganhei ainda. Só resta a gargalhar agora, sabe? Era isso que eu sentia. Mas agora que ele luta mais sério, eu não consigo mais ver essa conexão com a pose de vitória. A pose de vitória agora parece ser uma coisa solta ali, sabe? Eu acho interessante que ele coloque isso de como um ajuste na pixel art do personagem, um retoque. Acabou tirando aquele sorriso dele. E tirar esse pixel da bochecha que fazia o sorriso mudou a interpretação e a sensação do personagem. Isso porque é algo que a Faiga fala muito. Em arte, forma é conteúdo. Você não tem que se perguntar o que é mais importante, a forma ou o conteúdo? Não. Se estamos falando de arte, a forma é o conteúdo. Ao você modificar a forma, você está mudando o conteúdo expressivo. Cada forma possui um conteúdo expressivo único. Inclusive, é por isso que a cada nova versão de um personagem, parece que a personalidade está mudando junto. Alguma coisa da personalidade está sendo modificada. E isso é interessante porque leva em conta a materialidade da obra. A fisicalidade, o real da obra. Porque, pelas palavras anteriores, podia fazer parecer que é tudo um processo muito mental. Já que a gente está falando de gestalt, que é como a mente completa. Então, apesar de ser um projeto muito mental, subjetivo, em que você complementa com suas experiências, com sua vida, com tudo que tem dentro de você. Também existe uma materialidade ali que está gerando esses significados. É por isso que eu acho essa abordagem dela muito completa. Que abraça bem a complexidade disso tudo. Em arte, não há paráfrases. São aquelas formas relacionadas e ordenadas naquela medida e daquele modo, identificadas com aquela matéria específica, com sua específica sensualidade, que se tornam portadoras de determinados conteúdos expressivos. Reparou que ela usou um terminho bem curioso para representar a linguagem? Ela mencionou a sensualidade? O que distingue as linguagens artísticas, digamos, da filosofia ou da matemática, é a sensualidade dessas linguagens. Você não ouve frequências, você ouve sons. Você não vê conceitos de ondas longas, ondas curtas, você vê cores. A sensualidade, ela existe no Brasil, nas pessoas, não só na exuberância da natureza, nas pessoas, a flor da pele, no convívio, na maneira de se tratar. Isso é uma coisa muito importante. Isso é uma coisa muito importante para a visão também. Por que alguém se apaixona, digamos, pela gravura, ou pela escultura, ou pela poesia, ou pela música? Qual é? Afinal de contas, qual é essa paixão? É pela própria sensualidade da matéria. Você quer se aprofundar nas possibilidades dessa matéria. Nessa empatia com a matéria. Então, a beleza para mim e a visão, tudo isso são coisas que... Onde o ser responde com todo o seu ser. Com todo o seu ser intelectual, mas também sensível e sensual. Antes que vocês pensem em safadeza ou saliência, a maneira como ela usa o sensual envolve uma questão mais sensorial. Que é os sentidos, a sedução dos sentidos, o prazer dos sentidos. Isso vale o olfato, o tato, o paladar, os olhos. E é interessante ela usar isso porque implica que não é só uma mentalidade, uma mentalização ou uma racionalidade. A sensorialidade. O sensual da linguagem conta no entendimento artístico e na experiência artística, na verdade. Que é mais que um entendimento. Algo que pode relacionar minha obra a vampiros não é bem Crepúsculo, mas o RPG Vampiro à Máscara. No qual os vampiros são divididos em vários clãs da Camarilla e tal. Quem conhece sabe. Tem Treméria, Ventura, Nosferatu. E existe um clã específico chamado o clã Toreador. Esse clã Toreador, também conhecido como o clã da Rosa, os Degenerados, são aquele arquétipo, estereótipo dos vampiros artistas. Dos vampiros que são apaixonados por arte. E que na verdade são os vampiros apaixonados pelas paixões humanas. E que ele tem muito essa conexão com os prazeres dos sentidos. Uma boa comida, um bom vinho, os prazeres carnais. Esse espírito bom vivã que são as coisas que eu falei que eu sinto. Na sensualidade de Arash no saxofone. Eu sinto isso muito representado pela conversa do sax com a guitarra. É interessante que o nome do clã seja Toreador, que remete ao simbolismo do signo de touro. Porque touro é o signo que representa essa materialidade. E se bobear, é por isso que a luz tem aqueles chifres que na verdade lembram chifres de touro. Mas os poderes dela remetem a escorpião. Que são o eixo touro-escorpião. Será que tem a ver? Tudo se interligando com tudo. É uma coisa maravilhosa poder fazer o que você ama pra viver. Mas depois de fazer o mesmo trabalho por um longo tempo, fica fácil esquecer o motivo de estar fazendo isso. Por favor, não esqueça porque você começou a desenhar. Bela dica, senhor Shinkeiro. Agora, pegando pra mim essa frase. Eu não tô desenhando. Eu tô fazendo um jogo, claro, com a ajuda de várias pessoas. Mas eu tô meio que coordenando todas essas linguagens. Por que eu faço isso? Por que eu não poderia ter focado numa carreira e ter dito Ah, você é animador. Ah, você é músico. Ah, você é game designer. Ah, você é roteirista. Por que eu me atrevo a sair fazendo várias coisas? Porque a minha paixão é a própria ligação entre as linguagens. É a própria conversa entre as linguagens. É a complexidade. Eu falei no vídeo passado que a minha paixão é pela própria complexidade do gênero. E essa complexidade são os diálogos entre as partes. É como uma coisa conversa com a outra. E como esses significados vão gerando personagens que você percebe como sendo complexos. Cheios de vida. Eu acredito que várias pessoas, fãs da SNK, assim como eu, se apaixonaram por ela nessa chamada fase de ouro, né? Que tinha a junção dessa pixel art maravilhosa com o artwork maravilhoso do Shinkiro e a fria sonora maravilhosa e a jogabilidade maravilhosa. Só que esses maravilhosos, olhando com o olhar de hoje, a gente percebe que havia uma certa simplicidade. Nós até poderíamos achar que estávamos apreciando a técnica. Olha a qualidade técnica. Mas havia coisas muito mais sutis nisso. Eu considero que o Shinkiro é um renascentista. no tempo atual, ou seja, existe um traço do Leonardo da Vinci, já que a gente mencionou ele também pela Mona Lisa, que é a simplicidade e o último grau de sofisticação. O Shinkiro é muito celebrado pelo realismo da arte dele, mas se você pegar em vários momentos, esse realismo está sendo transmitido de uma forma muito simples. E ele se soma a uma pixel art que, ao entendimento de hoje, a gente sabe que aquilo poderia ser o auge da época, mas hoje a gente percebe que é simples. É uma linguagem que você faz no paint hoje em dia. É uma mistura meio única de simplicidade com complexidade e com espontaneidade também. Ele não estava fabricando aquele estilo para obedecer o briefing, que fabricava uma visão que era para ser assim e tal. Parece que todo mundo estava sendo espontâneo, os músicos, os pixartistas. E essa coisa de simplicidade como o último grau de sofisticação é porque é uma simplicidade que não veio fácil. Tipo assim, não é a simplicidade do básico. Não é a simplicidade do óbvio. É uma simplicidade que foi conquistada. É uma simplicidade que levou tempo para você percebê-la e conquistá-la. Então demora a conquistar essa simplicidade. Por isso que é o último grau. É como se fosse uma espécie de essencialismo em que tudo que está ali é importante. Por isso simples. E é por isso que simples e complexo caminham junto. Para entender essa complexidade do personagem que eu estou falando, que existia na SNK a partir das linguagens. O oposto disso é um termo chamado flanderização. E esse termo foi tirado dos Simpsons por causa do personagem do Flanders. Porque falaram que no começo ele era um personagem, um ser humano. No sentido de ser um cara legal, um vizinho legal, bacana, que tinha várias características. Mas depois ele foi reduzido a uma única característica que é ser religioso. Então a flanderização é isso. Quando um personagem que você sentia como tendo algum nível de complexidade de repente vira uma coisa só. Como, por exemplo, na animação King of Fighters, A Night of the Day, o Yori era somente bruto. O Yori era bruto. E isso. Aí você chega no King of Fighters dessa e o Benimaru é só vaidoso. A gente tem dinheiro só como vaidoso. E a Yuri é só uma menininha. E é isso que eu temo que aconteça. O jogo já começou a fanderizado antes de eu poder expressar a complexidade a partir das linguagens. Uma outra frase que eu tenho como lema, que eu acredito ser do... Eu tirei de um livro, mas não lembro qual. Eu acredito que é do Stephen Natsmaknovich. Não imite os mestres. Busque o que eles buscavam. Se eu pegar mestre SNK com seu mestre Shinkira e o mestre Leonardo da Vinci, e os mestres de modo geral, eu sinto que havia uma busca por unidade. Eu tenho essa busca em mim. Por que essa frase é interessante? Porque você pode conseguir essa unidade, mas sem ser imitando a linguagem deles. Tipo, não é desenhando parecido com Shinkira, não é fazendo a pixel art parecida com o Kofi, mas é descobrindo o próprio caminho, desde que você entenda o objetivo final. Então, o objetivo final é essa sensação de complexidade de vida. E qual é o meio que eu acho para atingir esse objetivo? É saboreando as linguagens. Mas enfim, digamos que eu, enquanto artista, ainda estou nesse processo de investigar as linguagens, de aprofundar nas linguagens, como diria a Fag, aprofundar nas possibilidades da matéria. E a arte é uma possibilidade de você explorar o todo ser. Não é só um espaço da emoção, não é um espaço do entretenimento, da diversão. Tem dimensões maiores aí para serem juntadas, compreendidas e integradas. Jogo de luta, gente. É uma coisa que eu posso explorar várias linguagens artísticas, mas depois entregar para o jogador e o jogador também vai ser artista. Olha que coisa incrível, gente. Então é isso, gente. Só para terminar com mais um mestre, eu vou colocar um trecho de uma palestra da Nova Acrópole sobre Leonardo da Vinci, em que explica algo além dessa técnica do esfumado. Que não é só uma técnica. E é isso que eu queria que ficasse no vídeo todo. Não é só sobre técnica. Existe uma coisa a mais. E veremos o que o Leonardo tem a mais para falar sobre o esfumado. Claro que ele não vai falar, né? É a Lucelena Galvão, magnífica, que vai falar sobre. Monalisa. Monalisa é um quadro que vocês sabem que ele pintou. Ficou dez anos pintando. Ele morre com a Monalisa embrulhadinha do seu lado. A técnica do esfumado criada por ele vem de uma observação que ele faz verbalmente nos Jesus Cristo. Não existe separação entre os seres humanos. Quando eu olho para vocês, eu não estou vendo linhas. Eu estou vendo uma zona onde uma pessoa vai se diluindo e começa a outra. Não há linhas que separam as coisas. As linhas são imaginações da cabeça humana. Eu não quero criar linhas se a natureza não criou. Vocês vão ver que isso dentro da filosofia oriental, dentro da tradição tibetana, por exemplo, é heresia da separatividade. As coisas são vistas por nós como separadas. Quando, na verdade, são contínuas. Onde ser toca ser. Então, isso para ele não era simplesmente uma aventura. Era uma concepção de mundo que ele tinha. E ele levava consigo para todos os lugares. Isso é uma concepção filosófica que é a ideia da unidade que é uma das mais fortes exatamente na tradição que naquele momento estava sendo recuperada, que era o platonismo. A busca da unidade. Para Platão, o bem é a unidade. Aquilo que... Então é isso. A gente segue aprofundando. Valeu. Abraços. 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 Abraços.